O que é você? Eu estou em ocupações ajudando famílias na luta pela moradia desde 2012. Para quem não conhece, as pessoas têm muitas preocupações de ocupar prédios, porque sempre vem o primeiro pensamento que está tomando a propriedade do outro. Na verdade, nós não tomamos a propriedade do outro, não queremos a propriedade do outro, mas a gente faz uma luta para que se cumpra o que está escrito lá dizendo que nós temos direitos, só que não é cumprido. E a ocupação é a maior dificuldade, a gente se ocupa pela necessidade. Outro dia eu fui em uma reunião do batalhão e a comandante falou e eu falei assim no final, eu disse, comandante, você achar mesmo, vocês todos acham mesmo, que nenhuma família da casa mora em um monte de criança, que a maioria das que moram em ocupação são as mulheres. Porque os homens permitam dizer uma coisa, os homens são assim, eles estão tudo felizes, são maravilhosos, não todos. E eles, aquela prazer, aquela alegria, mas quando bate a dificuldade, que tem um monte de criança que tem que dar conta, aí eles têm um paixão mais lá na frente que ninguém sabe muito como que é, e eles deixam pra trás mulher com filhos e tudo e vão viver a paixão e outras coisas mais. Não estou generalizando, mas você sabe que a maioria, as mulheres é quem criam os filhos, porque na hora que está tudo lindo, é lindo. Quando não dá, então a gente vai embora e você está no jeito. Aí as mulheres é quem cuida, é quem cuida dos filhos e faz eles coisas, né? Mas tem também as famílias que estão juntos, marido, mulher, filhos, e estão nessa luta pra sobrevivência. Então aí eu falei pra ela, eu falei, nenhuma mãe, nenhuma pessoa queria sair 3 horas da manhã, 1, meia noite, é uma coisa bastante... O primeiro dia que eu fiz a primeira participação, que foi ali na Mauá, apesar que eu não tive muito tempo de refletir, porque quando eu cheguei lá, aparecia que tinha um acenal, tinha uma polícia pra tudo que é lado, mas nós entramos assim mesmo com a polícia. Então aí eu falei pra ela, o que a gente não ocupa é pela necessidade, porque desde que o mundo é mundo... Então o que é que acontece? Então a gente fica nessa luta de sair de madrugada pra ocupar o espaço, pra você correr o risco de você estar ali com aquela sua amiga pra entrar e de repente chega a polícia, chega alguém, e a gente sofreu um dano maior. Nós fizemos uma ocupação em dezembro, lá em Pinheiros, que quando a gente entrou e alguém ligou, porque geralmente quem tá vizinho que não concorda, liga, né? E a polícia chegou, e foi muito difícil, foi muito spray de pimenta, foi muita coisa. Inclusive que tinha uma menininha que ela tem síndrome, ela tem Down, e ela, e a polícia não quis saber, ela jogou o gás de pimenta assim, de perto, e naquela hora, quando ia pegando o gás de pimenta no rosto da menina, e ela fica agitada demais. Aí foi que outra menina pulou em cima pra não cair, e meteram o caceteto aqui no braço da menina, que eu não sei como não quebrou. Isso era três horas da manhã, e a gente, nesse sofrimento, não conseguiu ficar.